Bom, estamos gravando agora, então, para continuar aí o nosso bate-papo. Alan, muito obrigado mais uma vez pela sua solidariedade. Chegou hoje de Bogotá, na conferência do CELAM, da reunião do CELAM, e ainda está nos brindando com essa aula, então agradeço demais. E, como sempre, o momento é seu, estou por aqui para se precisar de aula. Bem, eu queria começar, então, com uma oração muito simples. É uma oração dessas que, para dizer assim, como se o que a gente estivesse conversando antes já fosse parte da nossa oração, porque ela é a vida, e a oração brota da vida, né? Então, hoje, o que eu queria pedir é a oração de vocês pelos 10 anos do pontificado do Papa Francisco, que foi segunda-feira, dia 13, e eu peço aos que são católicos e aos que não são, para que continuem a abençoar o Papa Francisco. Porque nós pedimos, do nosso coração, que Deus abençoe o Papa Francisco, e abençoe a cada um de nós, para que a gente continue, ou possa ser cada vez mais colaboradores do seu trabalho, que nada mais é do que um convite a servir ao próximo com o olhar de Jesus. Então, é o que eu peço a cada um de vocês, que faça a sua prece pelo Papa. Vocês viram que o Papa pediu que não rezem por ele, ele pediu que rezem pela paz e a justiça no mundo, né? A gente reza por ele, a gente pode rezar por ele, pela paz, pela justiça, e por cada um de nós, que sente um pequeno ardor no coração, de querer fazer um pouco mais nesse mesmo caminho, que é o seguimento de Jesus. Então, com essa oração, que não termina nessas palavras, mas que elas continuam, né? Eu espero que a gente consiga entender o momento bonito que nós estamos vivendo. E, às vezes, um grupo como esse, gente, já começando o encontro, né? Se é que a gente já não começou. Um grupo como esse, ele tem uma importância fundamental. Não sei se vocês conseguem olhar, que isso aqui tem uma lógica diferente, né? Porque leigos que se organizam e quebram barreiras, porque a nossa vida, ela está organizada hoje para que a gente não tenha tempo de refletir nem estudar. É isso, né? O tempo que a gente tem para trabalhar, trabalhar, conseguir dinheiro para conseguir garantir a vida mínima, né? Não vou nem dizer a vida boa, mas a vida mínima com dignidade. E todo o resto que nos sobra, ela é organizada para que a gente perca tempo de outras maneiras que geram dinheiro para as indústrias. Seja nas redes sociais, seja no consumo, etc. Enfim. Mas, então, quando vocês se organizam dessa maneira, eu cheguei a falar do encontro de vocês lá em um dos debates que a gente falou, né? Eu citei várias experiências que eu conheço de leigos que, pela própria iniciativa, procuram aprofundar um conhecimento que deveria ser oferecido por toda uma estrutura eclesial, né? Vocês não conseguem imaginar isso, assim? Uma igreja com dois mil anos, ela deveria ter condições de organizar um curso com toda a sua estrutura, com toda... Claro que a gente poderia dizer assim, será que nós teríamos a condição de, se fosse um curso formal, estruturado, etc., a gente conseguiria? Então, eu acho que essa iniciativa que vocês têm, ela mostra mudanças, né? Mudanças de quem se torna sujeito da própria formação. E isso é uma coisa extremamente importante, porque o Papa Francisco está convencido, como ensinou o Paulo Freire, que os leigos não devem ser ensinados, né? Os leigos têm a ensinar. Nós temos a ensinar. Quantas pessoas na comunidade têm a dizer como devem ser as coisas, né? Claro que a gente também pode aprender muita coisa, mas se a gente consegue enxergar em cada um de nós que está aqui alguém que sabe, que pode dizer coisas, a gente muda aquela relação clássica de quem ensina e o outro que aprende do que não sabe, e da própria palavra leigo, que carrega em si aquela ideia de que é o que não sabe, né? A divisão eclesial é o clero que sabe e o leigo, o povo, e o resto que é o povo, né? Então, curiosamente, a encarregada do Vaticano, que organizou esse encontro que eu estava, é uma mulher leiga. Ela é teóloga, teóloga boa, doutora em teologia. Mas é uma mulher leiga. É a mulher que está no cargo mais alto no Vaticano hoje. Ela é a presidente da Comissão para a América Latina. E ela só está lá porque ela foi assessora do Cardeal Bergoglio em Buenos Aires, né? Mas quebra todo o paradigma, porque ela é mulher leiga e sabe mais do que muito bispo. Essa é a coisa, né? Ela sabe, mas ela está hoje em um cargo de poder acima dos bispos. Não é acima, porque o Papa fez essa reforma da Cúria agora, para vocês verem, né? No modelo antigo, ela estava em cima dos bispos. Agora, na reforma do Papa, ela está a serviço dos bispos. Ela está servindo a Igreja Latina Americana com seu conhecimento, né? Enfim, tudo isso para dizer que são concepções. As concepções, elas não são assim puramente defenderam nossa área, né, Hugo? A gente que é da filosofia, as concepções têm sua importância. Porque se a gente tem uma concepção de hierarquia rígida, a ação política é de hierarquia rígida. Se a gente tem a concepção de que um sabe, o outro não sabe, isso também já cria locais para cada um na vida social e política. E quando a gente começa a inverter essas lógicas, a gente tem que reorganizar a maneira como a gente pensa também a ação política. Bem, eu podia ir nesse caminho para falar sobre fé e política, mas eu preparei. Então, eu vou no meu roteiro para mim não me perder com ele. Mas, gente, por favor, interrompam, se quiserem, tá? Nós estamos aqui para conversar. Interrompam ou escrevam, né? A Marcela perguntou o nome, ela chama Emilce. Emilce Cuda. E a Larissa, Maria Larissa, eu vi que ela já tinha concordado com a coisa. Então, eu vou escrever aqui o nome dela, porque ela não é fácil de anotar, de entender, não. Emilce Cuda. Então. Só para destacar, eu não sei se ela vai gostar, que eu anunciei isso, mas ela anunciou na aula passada. Eu acho interessante a Maria Larissa, que está aqui conosco, ela não é católica, ela é cristã, não católica, que está acompanhando os cursos, as reflexões. Ah, que legal. Maria Larissa, eu preparei o encontro pensando num público dos mais católicos. Eu podia falar isso de outra perspectiva. Eu preparei mais ou menos assim, mas vocês podem perguntar, interrompendo, porque às vezes não fica tão claro as coisas, né? Mas, nesse encontro no Celan, eu falei que eram uns 40 pessoas, tinha um representante do seminário rabínico latino-americano, um teólogo da principal associação islâmica da América Latina, e um representante dos seminários teológicos evangelicais. Então, foi muito interessante, porque a cada rodada, os bispos tinham a palavra, e a gente passava a palavra para eles também. É claro que eles iam falar coisas muito diferentes do que nós estávamos falando, né? Que é outra tradição, outra cultura, outra maneira de pensar, mas a ideia do Papa Francisco qual é? A gente precisa ter o diálogo com o outro, não só com os iguais. Com os iguais é quase monólogo, né? O diálogo é com o outro, que é o diferente. E aí, se eu convido o cara que é o teólogo do islã, eu não convido ele para vir concordar com tudo que eu estou falando. Ele não pode concordar com tudo, senão ele seria católico, né? E ele é o teólogo da outra religião. Então, eu gosto muito dessas dinâmicas, né? Dessa maneira como funciona. Se eu fosse falar para vocês fé e vida, muita gente concorda, é simples. Sabe que eu, não sei se vocês lembram, mas nos anos 80, 90, eu tinha um caderninho que vendia em Aparecida do Norte, vermelhinho, com uma Nossa Senhora na capa, assim, era fé e vida. Minhas orações, vinham reflexões, tal, né? Toda vez que eu ia em Aparecida, a gente acabava o comprando, eu ganhava um caderninho desse. Fé e vida. Eu sei que tem gente que hoje já reclama, até dessa perspectiva do fé e vida. Mas, ela é muito mais fácil de a gente entender. A gente dizer, olha, a fé tem que ser algo que muda a vida das pessoas. Se a pessoa só... O Hugo caiu, gente. Vamos aceitar ele de volta, né? Não, mas ele tá aqui uma fio, né? Bem, tá aí de volta. Se a gente fosse... Quando a gente fala que a fé tem que ter uma modificação na vida, todo mundo concorda, basicamente concorda, né? Pode não fazer, mas a gente fala assim, olha, fulano vem na missa todo domingo, mas olha como ele faz a vida dele. Qual que é o argumento? Pode ser uma fofoca só, né? Mas qual que é o argumento básico que tá nessa frase? É que se a pessoa é de uma determinada fé, ela tem que levar a vida dela com um determinado comportamento. É isso, né? Enfim. Então, com essa... Com essa concepção, as pessoas concordam. Agora, quando a gente fala assim, fé e política, aí muita gente fala assim, ah, isso não combina, não. Isso não dá muito certo, né? E eu lembro de uma história é que eu cresci em Guarulhos, né? O bispo de Guarulhos, na época, era Dom João Bergésio, em italiano, foi o primeiro bispo de Guarulhos. E ele tinha uma cabeça, assim, muito avançada para algumas coisas e muito conservador para outras coisas. Ele era avançado e conservador ao mesmo tempo. E aí, eu não tive contato muito próximo com ele, mas um amigo, Orlando Fantasini, ele contava o seguinte, ele era militante das pastorais, ele era catequista de Crisma, e ele estava trabalhando numa linha de catequese para direitos humanos, porque tinha um grupo de padres canadenses muito engajados em torno disso lá em Guarulhos. E esse Orlando Fantasini, ele fez uma coisa bem maluca. Ele tinha passado num concurso público do fórum, carreira jurídica, carreira boa, né? Ele era advogado, e ele se exonerou do cargo público para trabalhar no Escritório de Direitos Humanos da Diocese, ganhando um salário mínimo. A mulher dele quis matar ele, ele exonerou, ele foi trabalhar lá e trabalhava lá como advogado do Centro de Direitos Humanos. Um dia, o Dom João Vergés desce, porque o escritório era embaixo na Cúria, até hoje era embaixo, ele desce, vai lá e fala assim para o Orlando Fantasini, saia candidato a vereador, vai ter eleição, saia candidato a vereador, converse com as pessoas, era um tempo antes, converse com as pessoas da comunidade e tal, e aí o... Tem mais detalhes, mas eu vou passar a história rapidinho, né? E aí então, esse Orlando Fantasini fala para ele assim, eu não, política é um negócio sujo, e quem vai na sujeira é alguém que gosta de sujeira, eu não vou, eu não posso misturar com essas coisas. E Dom João Vergés faz o seguinte comentário e sai, fala assim, ah, eu entendi, o que você tem medo é de pisar na sujeira e não conseguir ajudar a limpar, mas de gostar e rolar na lama, né? Então, pessoa fraca como você não precisa ser candidato não, vira as costas e vai embora. E... Bem, a história, ao terminar o caos, é que esse Orlando Fantasini sai candidato a vereador, vai ser eleito vereador, vai ser um grande vereador na cidade de Guarulhos, da nossa perspectiva, vai ser deputado federal, etc. Um dia ele fala, bem, já fiz minha parte, agora outros assumam, né? Porque não dá para ser político a vida inteira. Mas a ideia que ele expressa nesse momento é a ideia que a maior parte de nós pensamos. Política é tudo sujo, é todo mundo bandido, ninguém se salva, por que que eu vou me envolver com essas coisas se é um lugar onde não vem nada de bom, né? Essa é a perspectiva. E Dom João faz a provocação, Dom João Bergese, podia contar qualquer outra história, né? Mas é porque essa eu conheço, assim, escutei muitas vezes de perto, né? Dom João Bergese faz a provocação para dizer, olha, mas se não tem um negócio sujo, a gente tem que limpar, a gente tem que estar lá também, né? Aliás, onde é que os médicos vão? Os doentes, onde é que os cristãos têm que ir? Os pecadores, né? Quem já está salvo precisa de, precisa da mensagem da evangélica, não precisa. Então, a ideia dele era justamente o contrário, nós devemos estar, devemos participar. Mas veja que ainda aqui, o que que nós temos? Nós temos uma distinção, uma coisa é a igreja, outra coisa é a política, e nós, cristãos, podemos ir para a política. Ainda é uma mentalidade na qual uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Eu lembro assim, o Frei Beto, aqui da minha paróquia, o Frei Beto tinha um livrinho, eu até tentei procurar aqui, mas como eu cheguei de viagem, nem desfiz a mala, ainda não consegui achar, não. É um livrinho que era assim, fé e política. Era um livrinho todo desenhadinho à mão ainda, dos anos 80, né? A gente não tinha esse monte de gráfico que a gente tem hoje, e o livrinho dizia o seguinte, era, a fé era o óleo, não, fé era a água, e a política era o óleo. E aí, era um negócio assim, eles eram diferentes, eles não juntavam bem, mas que a gente tinha que ir misturando, muitas vezes misturavam um com o outro, etc, e tal, e ele estava defendendo que era necessário que a fé cristã iluminasse a vida política. E essa iluminação da vida política era uma necessidade da fé cristã. E é, tá, gente? Assim, você pega qualquer teologia básica, né? Teologia do Tomás de Aquino dizia que nós devemos buscar na política, a política como arte do bem comum, que ele vai inspirar lá no Aristóteles, né? Então, nós devemos fazer o bem, a política como outras teologias vão dizer que a política é a arte de cuidar da criação. Deus cria, e entre uma das tarefas que Deus dá aos seres humanos, lá no Gênesis, é de cuidar da criação. E essa tarefa de jardineiro, a missão de ser jardineiro, que hoje o Papa Francisco resgata para falar do cuidado da casa comum, da ecologia, a tarefa de ser jardineiro é a tarefa de administrar aquilo que não é nosso, é de Deus. E toda a obra da criação é de Deus, enfim, o que é coletivo é de Deus. Mas a gente tem que fazer parte dessa administração. vocês olharem assim, essa é uma das maneiras de a gente se aproximar do tema da fé e política, dizendo que é necessário que as duas coisas se juntem, né? Qual que é a grande questão que eu estou chamando atenção aqui? É que essa é uma visão moderna. Por que que é uma visão moderna? É o mundo moderno, depois lá do século XVI para cá, século XVI para cá, que vai ter essa mudança no qual surge a filosofia moderna, o sistema capitalista, o racismo, a escravidão, etc. Todas essas mudanças que nós vamos ter que formam esse negócio que a gente chama de modernidade, de mundo moderno, que não tem tanto a ver com tecnologia, né? Tem mais a ver com uma certa mentalidade. Essa visão separou disso o seguinte, uma coisa é a igreja, outra coisa é a economia, outra coisa é a política, outra coisa é a sociedade, outra coisa é o exercício físico, etc. A sexualidade, a gente foi separando como se o ser humano tivesse várias compartimentos. Eu mesmo aprendi na aula de antropologia que o ser humano era igual uma pizza. Não é porque a gente come ele no final, não. O ser humano, ele vem cortadinho, assim, várias fatias e você tem que pôr várias fatias, não se complementam e formam uma coisa só. Então, o ser humano tem uma dimensão política, uma dimensão econômica, uma dimensão de espiritualidade, uma dimensão social, uma dimensão familiar, etc. Profissional. E tudo isso junto formava o ser humano. Isso é o mundo moderno. O mundo moderno acredita que nós temos áreas distintas que não se misturam. E acho que eu falei um pouquinho sobre isso para falar, né, quando eu falei sobre doutrina social, que a gente pensa assim, tem uma doutrina que é espiritual e tem uma outra que é social, como se elas não fossem juntas, como se elas fossem separadas. Então, se a gente resgatar esse argumento que eu falei aquela vez, na Bíblia não é assim. A tradição judaico-cristã, também é islâmica, mas eu não falo muito dela porque eu domino muito pouco, né? Mas a tradição judaico-cristã, na Bíblia, Deus não fala só sobre religião. Aliás, as pessoas nem sabem bem o que é religião, porque essa ideia de existe uma religião enquanto instituição religiosa, ela é do mundo moderno, né? Na Bíblia, Deus fala de tudo. Deus fala de economia, fala de política, ele dita a lei, ele fala como vai administrar a terra. Deus fala até o que a gente pode comer, o que não come, quanto banho toma, o que não toma, o que toca, o que não toca. Deus fala de tudo. Eu não estou dizendo que aquele modelo de Deus do Antigo Testamento é o modelo do Deus de Jesus. Não, mas estou dizendo para vocês que nessa tradição não tem uma separação entre vida espiritual, vida corporal, entre o que é economia e o que não é economia. Na Bíblia, é uma visão de conjunto. E, aliás, a fé, ela serve como princípio que organiza a vida inteira, não uma parte dela. A fé de Jesus não é uma fé que organiza o que ele faz de domingo na missa. Porque Jesus não vai na missa. Não tem missa. Ele fala assim, ah, mas ele ia na sinagoga. Vocês sabem que quando ele ia, ele tinha problema, né? O povo brigava com ele. Não foi esses dias que era aquela passagem que queriam jogar ele do... Ele foi na sinagoga e já queriam jogar ele do penhasco, né? Ou seja, a fé de Jesus, ela não era uma fé do culto. Ela é uma fé que reorganiza a vida inteira da pessoa. Essa é uma coisa básica. Mas parece que a gente esquece. E a gente começa a pensar que a fé nossa é aquilo que a gente faz de domingo na missa ou quando a gente está no grupo de oração ou coisa do tipo. E aí, o que eu faço no trabalho, o que eu faço na escola, o que eu faço na economia, na política, não tem nada a ver com isso, né? Elas não se misturam. Eu costumo falar o seguinte, acho que vocês tiveram um encontro com o professor Jung e ele deve ter falado coisas do tipo. A gente fala assim, economia. Deus fala de economia. No Antigo Testamento todinho tem um monte de coisa que é economia. Se a gente pensa hoje assim, olha, eu não gosto de economia, não quero saber de economia. Mesmo se você for um padre, um bom cristão, sei lá, tem coisa de economia que você não consegue fugir. Você tem que calcular seu dinheiro, você tem que pagar a conta, você tem que organizar o que entra, o que sai, o investimento, etc. Não tem como fugir disso. Toda vida tem uma dimensão econômica. Mesmo que o dinheiro não seja seu, vamos supor que você é muito rico, não precisa se preocupar com o problema econômico, porque a gente que é pobre se preocupa, né? Com o dinheiro que entra e com o dinheiro que sai. Mas se você for muito rico e não precisa se preocupar, é no fundo porque você já tem a parte econômica totalmente resolvida. Você pode ser um indiferente à economia, você pode falar assim, não me interessa, é importante, mas não é pra mim, deixa que os outros cuides, etc. É uma opção. Mas se você pensar do ponto de vista teológico, a própria característica do Deus e Jesus, ela tem uma dimensão econômica. Por que tem uma dimensão econômica? Porque o Deus de Jesus é o Deus que opta como que é o Deus do Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, até Jesus, esse é o Deus que opta pelos excluídos, pelos pobres, né? Ela tem uma característica muito clara, é um Deus que defende a partilha, tem uma dimensão econômica, toda uma dimensão econômica, né? Enfim, e a política? Eu tô falando da economia porque, na minha opinião, não dá pra pensar política sem pensar economia junto, porque o mundo moderno separou economia de um lado, política do outro, mas pra mim, a economia é política, então eu chamaria de economia política, enfim, não sou eu que dou o nome pras coisas, né? Mas a política é a mesma coisa, mesmo quem fala assim, eu não quero saber nada de política, tem algumas obrigações políticas, por exemplo, no Brasil, a gente é obrigado a votar, se não vota, você tem que pagar uma multa, pode ser pequenininha, mas você tem que pagar, você tem que se preocupar com essas coisas, a gente é obrigado a votar, tem uma dimensão, todo mundo tem alguns direitos, e todo mundo tem alguns deveres, que eles vêm do mundo político, né? A gente paga imposto, e o imposto, ele é menos econômico e mais político, tanto que no Brasil, por exemplo, a gente tem a opção de que o pobre paga mais imposto que o rico, né? Não, você não fala que a gente paga o mesmo imposto que o rico, é, mas pelo fato de ser o mesmo, é que a gente paga mais, porque ele pesa muito mais o nosso salário do que no salário do rico, que ganha muito mais, enfim, vocês estão percebendo? Mesmo que você não queira saber nada de política, tem coisa que a política vai impor sobre sua vida, porque, porque eles decidem. A segunda opção, como eu falei da economia, é a indiferença, você sabe que tem que cumprir as obrigações, você cumpre, tem alguns deveres, direitos e tal, mas você deixa assim, deixa que os outros decidam, né? Quando a gente deixa que o outro decide, no fundo, alguém vai impor algo sobre nós, porque, se você não participa das discussões, o outro participa e decide. Isso em qualquer lugar, não estou falando da política da eleição Lula ou Bolsonaro, né? Ou do prefeito, pode ser no condomínio, no condomínio que a gente mora, se você não vai na reunião, o outro decide, o que acontece? Tem que aceitar o que o outro decidiu, não tem o que fazer, o outro decidiu. No conselho de escola, é assim que funciona, se você não falar nada, o que fala é o que vai acontecer depois, pode ser que é bobagem o que eles falaram, mas se a gente não disse nada e assim, na escola, no trabalho, essa dimensão da participação, que é uma dimensão importante, se a gente não faz, os outros fazem. Agora, tem uma dimensão teológica, assim como na economia, né, que Deus opta pelos pobres, Deus não é o Deus dos ricos, ele é o Deus dos pobres, Deus dos ricos era o Deus do imperador, o Deus Javé é o Deus dos pobres. na política, nós temos uma dimensão teológica, porque nosso Deus é o Deus da justiça e do direito. Se vocês olharem, essa conjunção justiça e direito, ela aparece na Bíblia dezenas, dezenas, centenas de vezes, perpassa os salmos, passa nas denúncias dos profetas, o Deus da justiça e do direito. E evidentemente que se você está falando da justiça e do direito e está incomodando, é porque você vive numa sociedade que tem algo de injusto, no qual certos direitos são negados às pessoas. Se os direitos não fossem negados, Deus não precisava ele mesmo vir e se incomodar e... Vocês lembram que em alguns casos ele mesmo age, por exemplo, no êxodo, ele mesmo desce para caminhar com o povo em busca de libertação. O movimento, gente, vamos falar, o movimento de libertação dos escravos do Egito, se ele for descrito fora da perspectiva teológica, ele é um movimento político, não é? Não seria um levante de escravos contra a tirania do faraó? Como a gente olha a partir da fé, ele tem uma dimensão teológica, mas o fato de ter uma dimensão teológica não tira o fato de que é um levante de escravos que de repente um faraó não vai mais ficar aqui não. A gente vai embora, Deus está do nosso lado, a gente vai embora. só para dizer assim que no mundo bíblico, na nossa tradição judaico-cristã, a política e a fé estão muito embrenhadas. A grande pergunta que a gente precisaria fazer agora é o que é política e o que é a fé. Eu podia ter começado com essas perguntas, mas aí ficava muito escola, né? O que é política? Política é isso, o que é fé? Fé é aquilo. Então, eu estou fazendo a pergunta e eu mesmo não vou dar uma resposta muito definitiva para vocês do que é a política e do que é a fé, mas de acordo com a resposta que a gente dá, a gente muda a nossa relação entre fé e política. Então, se o Tomás de Aquino diz para a gente política é o cuidado do bem coletivo, a arte de fazer o bem para todos, isso é uma coisa cristã, né? Os cristãos têm que ajudar a fazer o bem para todos. Se a gente responde como Maquiavel, que a política é a arte de passar o outro para trás, é a arte de pôr o meu interesse acima do interesse dos outros, e vamos dizer que ele não está totalmente errado, porque na prática é isso que acontece. Aí você vai dizer assim, não, a política não é para a gente, a não ser que seja para mudar isso, mudar essa situação. Então, a pergunta, o que é política? Ela é uma pergunta importante para que a gente entenda. Se a gente pensar que a política tem a ver mesmo com a defesa do que é o nosso direito, mais fundamental, a defesa da vida, da dignidade das pessoas, se isso é a política, então ela tem a ver com a gente. Gente, Jesus tem uma morte política. Olha, não estou dizendo que a morte de Jesus é política. A morte de Jesus, para nós que somos cristãos, para nós, ela é uma morte com uma dimensão totalmente mística, né? Ela é mística, totalmente teológica. mas vocês sabem que a morte na cruz naquele contexto era a morte para subversivos, né? Quando a gente fala que ele morreu do lado de dois criminosos, que crime que morria na cruz? Não é o crime de roubo, não é o crime de sequestro, não é o crime de assassinato, não. Quem morria na cruz, no alto daquele jeito, eram os subversivos. ou seja, a própria morte a qual Jesus é condenado, ela tem uma dimensão profundamente política, né? A gente sabe que é inseparável a dimensão teológica, né? Mas, na prática, é isso. Chegando aqui, eu queria parar para pensar um pouquinho sobre uma outra abordagem para pensar isso aqui, né? No mundo moderno, que a gente já falou, a gente vai propor uma separação entre o que é a vida da igreja e o que é a vida da... a vida social, política. A gente vai propor essa separação e vai ganhar um nome que alguns cristãos detestam hoje, que é o nome de laicidade. Então, as pessoas criticam a laicidade. Alguns entre nós, eu já vi muitos padres falando assim, ah, não, a laicidade é boa, o laicismo que é ruim e tal. Mas é difícil entender qual que é a diferença entre laicidade e laicismo, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, qual é a mentalidade que em geral a gente tem? A gente tem a ideia de que em algum momento teve revoluções, teve mesmo, e as revoluções falaram para a igreja, agora você não enche mais, tá? Você não dá mais palpite, você fica na sua, que agora o poder é laico, pronto, a igreja não manda mais. De certa forma, não está errado, é um pouco do que aconteceu, né? A igreja apoiava totalmente as monarquias e quando você tem as revoluções que não foram revoluções socialistas, tá, gente? Essas revoluções eram liberais burguesas, dessas pessoas que hoje a gente chama de capitalistas, tá? As revoluções liberais, elas vão separar e falar, não, a igreja não influencia mais, por quê? Tem gente que não é dessa igreja, e aí qual que é a grande coisa? Então ele vai tirar alguns serviços que eram oferecidos pela igreja com subsídio público e eles vão ser oferecidos pelo Estado diretamente, sem o intermédio da igreja. Que serviços são esses? Por exemplo, o atendimento de saúde, a educação, a educação sempre foi tida como algo da igreja. Vocês já foram em formatura de universidade? Quando a gente vai na formatura da universidade, os reitores põem um chapéu, assim, bonitinho, põem uma roupa, tipo uma batina, né? Os formandos põem aquela beca, a beca, gente, todo esse ritual, ele é um ritual que lembra a época que a igreja autorizava as pessoas a exercer uma profissão. Então, todo um ritual que se vocês olharem é um ritual que alguém, em nome do bispo, autorizava o outro a exercer uma profissão. Quem a igreja não autorizava, não podia exercer uma profissão. E a igreja autorizava pessoas de outras religiões a exercer as profissões? Às vezes, sim, na maior parte das vezes, não. Na maior parte, não. Então, quando vem, vocês entendem isso, né? Que quando vem uma revolução e fala assim, não, gente, a educação é para todo mundo? É para todo mundo. É só para católico? Não. É para todo mundo. Então, quem que tem que oferecer a educação? Não é a igreja, é o Estado. Aí, a gente vai dizer assim, ah, mas a igreja não pode ela ensinar? Ela pode, mas não pode pegar o dinheiro do Estado para fazer isso. Ela pega o dinheiro dela. em alguns lugares vão dizer, não, ela não precisa fazer, ela faz o complemento dela, o complemento ela faz, mas a educação tem que ser igual para todo cidadão, para todo mundo, enfim, a saúde, etc, esses serviços vão saindo. Esse é o processo de secularização, de laicidade clássico. O que a gente esquece de dizer é que quem inventou essa separação entre religião e Estado não foram as revoluções. Quem inventou foram grupos de cristãos, grupos de cristãos radicais que no movimento de reforma da igreja, vocês lembram do movimento de reforma, que o movimento que a igreja toda cheia de contradições e absurdos, e aí então vão surgir movimentos de cristãos para fazer a reforma da igreja. Tem reforma que ela rompeu com a igreja, nós estamos conversando sobre isso no começo, e tem reforma que não rompeu, mas eram reformas. Por exemplo, eu sempre dou exemplo São Caetano Tiene, São Caetano que é o padroeiro da cidade aí no ABC, a cidade é conhecida ou santo não, é engraçado isso, mas o São Caetano ele foi um reformador. Por exemplo, os bispos proibiam o leigo de ler a Bíblia, era proibido. O que o São Caetano propôs? Organiza uns grupos aí de umas 10, 20 pessoas e toda semana nós vamos estudar a Bíblia. Não conta, não conta para o bispo que você está lendo, mas nós vamos ler. Nós vamos ler. Porque na cabeça dele era impossível ser um bom cristão se você não estudar a Bíblia. aí você fala assim, ah, isso é coisa de crente? Não, São Caetano. São Caetano. O movimento protestante que dá origem ao que a gente popularmente chama de crente, ele tinha a mesma premissa, tinha que ir para a Bíblia, né? Mas só para dizer assim, muita gente fez reformas. Entre as reformas que foram feitas, tem um grupo que ele rompeu com a Igreja Católica, ele ficou bastante fechado em si mesmo. E o que eles fizeram? Eles migraram para Ilhas Rode, Rode Island, sei lá como que a gente fala isso, Ilhas Rode. Eles migraram para essa ilha para quê? Para poder recomeçar a vida longe do conflito entre protestantes e católicos que tinha na Europa. E eles foram para essa ilha para construir uma sociedade mais cristã. E aí, qual era o princípio deles? Eles falaram o seguinte, olha, nós vamos cuidar da parte espiritual. E quem não é da Igreja pode cuidar da parte material. A ideia deles era, daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Gente, eu discordo dessa interpretação, tá? Eu discordo dela. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre doutrina social da Igreja. Só que ela existe, muita gente pensa assim, né? E o... Esse pessoal fez isso. Se vocês olharem bem, eles são o primeiro movimento de laicidade. O que é um movimento de laicidade? Eles falaram assim, olha, aquilo que é do mundo, quem tem que cuidar são as pessoas próprias do mundo. Aquilo que é do espiritual são as pessoas próprias do espiritual. Então, o pastor não precisa dizer como que tem que ser organizado a sociedade. Nem o pastor, nem o bispo católico. Porque são coisas separadas. Então, a gente separa os poderes. O que eu quero dizer para vocês? Que a separação entre fé e política, como nós conhecemos hoje, ela não vem contra os cristãos. Ela vem a partir dos cristãos. São os cristãos que em algum momento vão dizer assim, ah, melhor a gente não participar da política, não. E, bem, e se vocês querem saber naquele contexto deles, talvez eles estivessem muito certos. Por quê? Porque era uma igreja que estava totalmente voltada para a política. Vocês já ouviram falar que teve alguns papas, pelo menos dois, que nunca na vida rezaram uma missa, né? Eles passavam o dia de armadura de guerra, porque eles eram guerreiros. Tinha exército, contratava exército, brigava por um principado, brigava por um ducado, brigava. Guerra, uma arte da política, né? Uma das artes da política. Ainda hoje, como nós estamos vendo aí o papa bradando, bradando contra a guerra, né? E alguns governos, parece que, tentando construir uma guerra para colocar a humanidade inteira dentro dela, né? Bem, então, o que eu quero dizer? Laicidade, separação entre fé e política, ela pode vir de um movimento liberal, burguês, pode, vem, vem também. Mas ela pode vir também de movimentos cristãos, pode sim. Então, nós temos duas maneiras de ter essa construção da laicidade, dessa separação. E é dessa separação, então, que a gente vai estar sempre assim, né? E aí, os cristãos têm que participar da política, não têm que participar, participa como, é melhor ficar fora, etc. Bem, vou resumir laicidade. Política e fé, eu não vou resumir, não, vou deixar para vocês pensarem, mas laicidade, eu vou resumir. Laicidade, gente, não é a proibição dos cristãos de dizer o que pensam, não. Laicidade é um mecanismo no qual a gente separa o governo da igreja do governo político, porque o governo político é mais amplo do que a igreja. Se no mundo medieval não era, porque todo mundo era obrigado a ser da religião do rei, vocês lembram disso, né? Então, o rei era católico, todo mundo era católico, o rei virava protestante, todo mundo virava protestante. O rei morria, assumia a filha, era católica, todo mundo voltava a ser católico. Vocês têm noção que isso não é a melhor maneira de organizar a vida das pessoas, não é a gente ser obrigado a seguir aquilo que a autoridade máxima política nos impõe. Então, nesse contexto, a laicidade é um mecanismo para separar isso, separar a administração geral, da vida geral, da administração da religião. Essa ideia, neste contexto, ela não é ruim, ela é positiva. Ela não é a proibição do bispo falar, ela é a proibição do bispo determinar algo sobre todo mundo, mesmo aquele que não é católico. É isso. Então, essa é a principal mecanismo. Claro, que em alguns lugares, a ideia da laicidade vai assumir a ideia assim, então, não fale da sua religião no espaço público, né? Mas, aí você fala assim, a França é assim, né? Sim, a França é mais ou menos assim, a França não gosta, não é que não gosta, pelo princípio da laicidade, você não pode ir nos espaços públicos com elementos religiosos, você não vai com cruz. Porque eles falam assim, a gente não quer nem que venha com cruz, a gente não quer que venha com símbolos islâmicos, a gente não quer que venha com símbolo nenhum. Para a gente aqui no Brasil é estranho, porque a gente vai nos lugares, nos lugares públicos, tem crucifixo, né? A gente chega nas escolas, não sei quem de vocês é professor, chega nas escolas, tem imagens de Nossa Senhora, tem de tudo, né? Assim, para a gente, para o que é católico, isso é o normal. Mas e por que não é católico, né? Será que é legal, né? Ter esses símbolos todos? E se a gente fosse obrigado a conviver com os símbolos de uma outra fé que a gente não acredita? se a maior parte fosse da religião que cultua Iemanjá e tivesse Iemanjá em todo lugar, né? Enfim, bem, talvez eu não me importasse, mas algum entre nós poderia se importar de ser obrigado toda vez, etc. Então, essa ideia da laicidade, dessa separação, ela não surge como algo ruim, ela surge como algo, um mecanismo, uma tentativa de ajudar a garantir que todo mundo, que as minorias não sejam perseguidas. Essa era a grande ideia. E, de certo modo, ela cumpre esse papel. Na França, eles são muito radicais de falar não traga seu símbolo religioso, não fale da religião. Talvez a gente do brasileiro pode achar que é, porque, como eu disse, a gente está acostumado em todo lugar, a gente vai ter símbolo religioso, as pessoas usam camiseta, né? Seja de fé, né? Aquele negócio da fé, seja evangélica, seja com Nossa Senhora, todo mundo, tem gente que vai dar aula com camiseta da França, não pode. Mas, porque eles foram radicais contra a igreja? Não, gente, a própria igreja francesa defendeu esse tipo de postura. Qual que era a ideia da igreja francesa? Que a igreja francesa não precisa ser uma igreja do poder que impõe a sua força. Ela tem que ser uma igreja que convence que os seus valores são melhores, que os seus valores são bons para todos, não só católicos, mas para os que creem e para os que não creem. A igreja na França, durante um período, agora tem mudado, mas durante um bom período, a igreja na França fez a opção por ser o substrato cultural da cultura francesa, que não precisa aparecer. Não precisa aparecer e dizer isso aqui é católico, isso aqui é cristão, isso aqui é em nome de Jesus, mas que são valores do evangelho. Inclusive, tem algumas igrejas que elas abrem mãos na França, não tem cruz em cima, não tem placas na porta dizendo que são igrejas. Aliás, eu fui em duas ou três igrejas que a igreja, ela é literalmente no subterrâneo. Você desce, a igreja. Isso não é por acaso, é uma imagem que eles queriam passar que a igreja francesa, ela é o substrato. Então, na França, defendemos a vida de todos. Na França, não tem pena de morte, foi um dos primeiros países a abolir, né? Na França, nós vamos defender os direitos dos imigrantes, falando de coisas que eram, agora tem mudado. Mas a ideia qual era? Se a gente defender esses valores, eles são valores do evangelho, não precisa dizer que são valores do evangelho. Se a gente vive valores que são valores cristãos, você não precisa dizer é porque eu sou cristão. E qual é a melhor maneira, estou sempre referindo a um momento da igreja francesa, tá? Porque eu acho que ela é importante para a gente entender isso. Qual é a melhor maneira de eu converter a pessoa à minha religião? Nessa ocasião, na França, eles pensavam que melhor do que eu dizer Jesus, 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 era eu viver de uma tal forma que o outro queira viver como eu vivo. Se vocês olharem, tem uma certa lógica, né? Ela tem uma certa perspectiva. E, bem, aí você vai ter um conflito quando? Quando a igreja católica volta a querer dizer dos púlpitos o que vai acontecer. Porque a ideia é que não é na igreja que você diz o que vai acontecer, no parlamento. Então, a gente elege pessoas que têm aqueles valores. ou quando vão surgir as igrejas que fazem o proselitismo de ficar na porta do metrô, na porta do trabalho, tentando converter as pessoas em nome de Jesus ou em nome de Allah. Enfim. Mas, acho que com isso vocês vão entendendo assim, né? Que tem vários jeitos de a gente ser igreja e viver a relação da fé com a sociedade. A igreja católica já passou por vários desses modelos. um dos modelos é a igreja do poder. É a igreja que, ao invés de convencer as pessoas que elas não podem comer carne na quaresma, ela proíbe. Faz uma lei proibindo de comer carne na quaresma. É a igreja que, ao invés de convencer as pessoas a um certo valor, ela proíbe que se faça diferente. Proíbe como? Se ela não tem mais poder. Ela convence o presidente, ela convence o imperador, ela convence não sei quem. Uma igreja que evangeliza não pelo convencimento, mas pela força por estar junto abençoando as autoridades. Igreja do poder. A gente teve isso. E os evangélicos, não todos, tá? O nosso tempo é curtinho. Então, às vezes, eu generalizo alguma coisa, né? E vocês entendam que é só uma provocação, tá, gente? Toda a igreja francesa foi desse jeito? Não, nem toda. Eu tô falando assim, um geral, né? Da minha opinião, parte da igreja evangélica hoje, quando ela tenta ocupar os espaços de poder, lança um bispo, bispo vai ser ministro, lança bispo pra governador, lança pastor pra prefeito e tal. Ela tenta ocupar um espaço que a igreja católica já teve. esse espaço de eu vou impor pelo lugar de poder. Vou ocupar o lugar do poder e eu vou impor a minha religião por ali. Então, as pessoas serão obrigadas a viver certos valores, quer queiram ou quer não queiram. E a gente critica, mas a igreja católica já fez muito. Em alguns lugares ainda faz, nesse rincão, não o rincão do Brasil, não é no rincão do lugar perdido, não. Às vezes, aqui em São Paulo, às vezes, ó, sabe assim, ela faz, ela tem uma parte que ainda tenta fazer. E tem ainda uma parte dos... Chegou, entrega pra alguém. Tem ainda uma parte dos católicos que tem saudade da época em que podiam mandar. Vocês têm noção, né, gente, que até a época da proclamação da república, quem pagava o salário dos padres era o império. Não era os próprios cristãos que pagavam o salário dos padres. Era o imperador que pagava. também era o imperador que nomeava os bispos, não era o papa. Os bispos nomeados no Brasil até a proclamação da república não tinha nada a ver com Roma. Hoje a gente fala Roma, Roma, né? Não, era o próprio imperador que escolhia quem ia ser... Qual é? Pode falar, Irene. Você falou assim, não era o povo que pagava, era o imperador. que em última análise éramos nós, era o povo, né? Porque o imperador pegava dinheiro de quem? Sim. Então, você está certa. A diferença é que hoje quem não quer pagar salário de padre não paga, não precisa pagar. E naquela época não tinha como escolher. Ele ia tirar o salário e ia pagar, né? É, achei interessante. Claro, você está certíssimo, porque no fundo era o povo que pagava tudo, é. Mas não tinha essa coisa. Um dos valores da laicidade, dessa separação, qual é? É da pessoa poder escolher se ela quer ou não quer algo, né? Então, nesse sentido, tem algo de positivo, né? Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Em geral, nem sempre, às vezes, quem critica tem razão. Como eu estou passando rapidamente aqui, eu vou só apontuar grandes linhas. Em geral, quem reclama muito de negócio assim, ah, porque o problema é o laicismo, o problema não sei o quê, é porque são pessoas que têm dificuldade de dialogar com o diferente e preferiam impor. Preferiam que fosse proibido de fazer certas coisas e aí fica bem mais fácil, né, gente? Tudo que está proibido é o que é da sua religião, então todo mundo vive os valores daquela religião, né? Imagina só, eu falo assim, né? Imagina só se fosse num país islâmico e proibisse a gente de todo mundo comer carne de porco. Gente, eu adoro comida mineira com carne de porco, né? Vocês vão falar assim, esse exemplo é muito ruim, né? É porque eu estou pegando um exemplo mais banal para não entrar na generalização, por exemplo, porque a gente sabe que parte da religião islâmica fundamentalista, assim como o cristianismo tem seu fundamentalismo, parte do islamismo fundamentalista não reconhece direitos das mulheres. Estou deixando bem claro, parte, porque o islamismo no Brasil, em sua maioria, reconhece direitos das mulheres, né? Aliás, às vezes é o católico que não reconhece direitos das mulheres, mas enfim, mas aí vocês pegam um país como o Irã, que tem um grupo fundamentalista no poder e ele começa a proibir uma série de coisas, então mulheres não podem mais dirigir, mulheres não podem sair de casa sem autorização de um homem, mulheres não podem mais sair de casa sem um homem e aí vem modificando. Mulheres não podem mais ensinar na universidade e quem continua vai presa, né? Tem uma campanha por uma professora iraniana que é, que eu conheço essa campanha porque eu estudei na mesma universidade que ela na França e ela está presa porque ela não parou de fazer o trabalho que ela fazia antes deles chegarem ao poder. Quando vocês olham assim, a laicidade não é um valor importante para que a gente pudesse viver, por exemplo, a nossa maneira, é muito necessário que a gente tenha esse discernimento, né? Porque as coisas não são boas ou ruins em si, mas é de que maneira como elas funcionam, para que elas foram criadas e como elas podem ser ruins, por vezes, sim, elas podem ser ruins, né? Eu brinco, né? Porque eu tenho muitos amigos, eu sou do movimento ecologista, né? E eu tenho muitos amigos do movimento ecológico que estão se tornando veganos, né? Ou vegetarianos, ou vegetarianos a maior parte, e outros caminhando para o veganismo. Aí eu falo assim, gente, mas a minha cultura popular ela me diz que eu, um churrasco, né? A feijoada, a festa, a gente faz com carne, a gente já passa a semana sem carne, né? A festa faz com carne e tal, e aí eu brinco com, eu falei esses dias com um amigo aqui em casa, ele assim, nossa, se vocês chegarem ao poder e proibir a gente de comer carne, porque ele estava dizendo isso, que uma das coisas para ajudar na redução da mudança climática era proibir o consumo de carne. Eu falei, eu vou me sentir como se estivesse numa religião que está impondo um hábito, né? Proibido comer carne. Ele falou, mas nós não somos religião. Eu falei, mas eu estou dizendo que a gente poderia se sentir como, né? E eu estou tocando um assunto bem polêmico, né? Mas para mostrar, assim, que todo mecanismo que visa garantir uma certa liberdade daqueles que discordam, ele pode ser bom. Mesmo que a gente discorde de quem discorda, mas ele pode ser bom. Então, tudo isso para encerrar esse segundo assunto do tema, que para mim é um dos mais importantes da fé e política, que é sobre a separação. quando que é necessário que sejam separadas. E aí eu entro no terceiro e último tema, que talvez vocês achassem que ia ser só esse que eu ia falar, né? O terceiro e último, qual é? A gente participa ou não participa da política, né? Então, é engraçado, essa é uma discussão muito difícil. Por exemplo, a gente vê os pastores saindo candidato, a gente fala assim, não, não pode, porque igreja é igreja, não pode falar de política na igreja. Tá, tudo bem, não pode pedir voto para candidato na igreja. Tem que ter uma lei que proíbe o pastor de pedir voto na igreja. Tudo bem, talvez seja, talvez seja. Gente, esse assunto não é tão simples assim, né? Os padres falaram a vida inteira de política no altar. Os padres não eram candidatos porque a igreja católica proíbe que eles façam, mas proíbe há pouco tempo. Porque se vocês lembrarem bem, também tinha um monte de padre, deputado, vereador, prefeito, por aí afora, não tinha? Tinha até uns bons entre eles. Aliás, acho que eu já falei sobre doutrina social que não teve uma revolta popular no Brasil que não tivesse padre junto no meio, como Frei Caneca, por exemplo. Frei Caneca, que é um herói nacional, esse Frei não era nome dele, né? Porque ele era frade, era padre. Padre Diogo Feijó, sei lá, tem bom e tem ruim, tem de tudo. Então, eu quero dizer o seguinte, é muito estranho a gente falar que a igreja não se mete em política quando a igreja, quando o padre ou o bispo não fala no altar, mas depois que termina a missa ele vai comer na casa do governador, na casa do prefeito, na casa do vereador e discute ali as coisas que deveriam acontecer. Porque isso não é separação, isso é só ocultação da relação entre fé e política. Quer dizer que se for escondidinho, pode, né? Não sei, não sei se é, né? Então, quando tem os pastores fazendo, gente, eu me incomodo com o negócio de pedir voto em igreja, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica. Aliás, eu não gosto que o padre peça voto nem para os meus candidatos, né? nem quando é alguém que é da própria comunidade, eu acho que não é o melhor. A gente tem outras maneiras de fazer, mas eu tenho amigos que fazem, tá? Então, ele pode fazer para a direita, para a esquerda, etc. A gente tem que perguntar, assim, qual é o mecanismo para garantir que aqueles que não estão na mesma posição tenham seu direito respeitado, tenham a sua opinião, que ele não seja posto para fora por pensar diferente, por ter uma opinião diferente. A minha grande opinião, gente, não é que a gente tem que proibir debates, porque toda vez que a gente começa a proibir o que pode falar ou o que não pode falar, o negócio começa a ficar confuso. A minha opinião é que mecanismo de respeito às minorias que a gente propõe, porque, às vezes, a minoria somos nós, né? Já estive em paróquias que a minha opinião política era a minoria, e já estive em paróquias que a minha opinião política era a maioria. Então, como é que faz para garantir essa coisa sem que um não trate o outro como inimigo? Esse é o tema do Papa Francisco. Mas antes de entrar no Papa Francisco, eu queria dizer o seguinte, a própria teologia da libertação, teologia da libertação, gente, ela foi acusada de ser política. Por que que ela foi? Porque ela falava de libertar o pobre das opressões que a gente vive. Falava de libertar as mulheres das opressões que elas vivem concretamente. Falava de libertar os negros das opressões que eles vivem. E eles vivem mesmo, né? Vamos falar que o cristão que não quer falar de nada disso, no fundo, é aquele negócio assim, né? Vamos fingir que não existe nada disso, né? Enfim, eles falam, agora assim, dá para uma teologia, como a teologia da libertação, como a teologia feminista, a teologia indigenista, que toca em temas de opressões que são políticas, a gente toca numa perspectiva teológica, mas elas são políticas também. Dá para essa teologia falar que a gente quer laicidade e não pode falar de política na igreja? Eu acho estranho. Eu acho estranho. Porque se o pastor estivesse falando que é para libertar os pobres, a gente ia apoiá-lo. Como ele está pedindo voto para um candidato dos ricos, a gente acha que ele está errado. Não estou dizendo que ele está certo, mas só estou dizendo que a gente tem essa contradição com a gente, tá? Então, eu parei de falar que a gente não quer que fale de política na igreja, porque, sei lá, acho que eu falei de política a vida inteira na igreja. E estou falando com vocês de novo. E eu falo de política justamente porque sou da igreja. Essa é a grande questão. A maneira como a gente fala de política tem a ver com a nossa opção de fé. Vocês estão entendendo qual que é a grande relação entre fé e política? A relação entre fé e política não é para quem você pede voto. Não é se você é candidato ou não. Essas são dimensões, são importantes. A dimensão entre fé e política é como é que você pensa a vida em comum a partir da sua opção de fé. E aí, esses dias atrás, a Emil Sicuda, que eu falei no começo, que é a mulher teóloga laica, no cargo mais alto no Vaticano, ela falou assim, para o Papa Francisco, ela falou no dia 8 de março agora, para o Papa Francisco, tem duas maneiras de pensar a participação das mulheres. A primeira participação, a mais importante é, onde tem uma mulher na sociedade defendendo algo em nome da fé cristã, ela fala em nome da igreja. Ela fala em nome da igreja, ela está lá em nome da igreja. E a outra coisa, ela fala, a segunda coisa é, bem, tem que estar em lugar onde manda também, porque se não mandar, se for só para escutar a mulherada e o padre continuar mandando, isso aí não é mandar poder às mulheres, tem que estar em lugar onde manda, e ela hoje está no lugar que manda, enfim, era isso que ela estava falando. Mas o que eu queria chamar a atenção da primeira dimensão, que é, nós temos, enquanto cristãos, uma opção por um Deus, que nos diz em Mateus 25, é a passagem que eu sempre volto, Mateus 25, ele nos diz que nós seremos julgados a partir daquilo que a gente fez pelos pobres. Eu tive sede e me desse de beber, eu tive fome e me desse de comer, eu estive preso e me visitasse. Sempre repito isso. Eu fui estrangeiro e me acolhesse, tem essa dimensão também. Então, esse Deus é aquele Deus que se identifica com aquilo que a gente faz pelos oprimidos, pelos pobres da época. E essa opção de fé é uma opção de fé que muda a maneira como a gente olha a ação política. Toda a ação política que ajude a dar de comer a quem tem fome, acolher o imigrante, essa ação política, ela tem um fundamento de fé. Então, na minha opinião, a fé, enquanto uma aposta fundamental, aquela aposta que você faz num certo Deus, que a gente não existe só um Deus. A gente fala que existe um Deus verdadeiro, os outros são falsos, mas as pessoas têm várias imagens de Deus por aí, né? Veja, a existência no sentido, não que eles tenham existência real, né? Mas as pessoas acreditam em vários deuses. Eu mesmo acho que tem muitas pessoas que põem a sua fé no dinheiro. Tem gente que põe a sua fé no poder. Tem gente que põe a sua fé em coisas que não salvam, né? O Salmo diz pra gente, né? Não coloque sua esperança naquelas coisas que não podem te salvar. Mas tem gente que põe. O salmista fala isso justamente porque tem gente que põe. E, na minha opinião, tem gente que vai à igreja, mas acredita num Deus que não é o Deus de Jesus, acredita em outro Deus. Num Deus duro de coração, num Deus indiferente ao sofrimento dos outros, num Deus que não acredita na igualdade dos homens e das mulheres, dos gregos e judeus e escravos e livres. Tô citando Paulo, né? Tô citando uma das características em Paulo de Tarso. Então, a fé, na minha opinião, e é com isso que eu queria terminar, né? Teria outras coisas pra falar, mas já falei demais e aí vocês conversam um pouquinho. Na minha opinião, a fé, ela é o fundamento das apostas que organizam toda a nossa vida, toda a nossa vida. Você falar de Jesus ou não na ação política é um dado secundário. O dado mais importante é você orienta os valores pelos quais você age na sociedade política, na sociedade econômica, na vida, na sociedade educacional, você age a partir de quais valores, de quais opções. E aí, de novo, é a música do Padre Zezinho, né? Você leva a fé de Jesus, mesmo se você não fala de Jesus, a fé está presente ali. Então, na minha opinião, política e fé, elas têm várias maneiras de serem combinadas e articuladas. E algumas não são fáceis de resolver. Mas, a mais importante é essa. Se você pensar assim, nem vou discutir, você já discutiu semana passada, no último encontro, a Fratelli Tutti, né? Fratelli Tutti, gente, ela é uma carta sobre a política. Tem um capítulo, o capítulo quinto é a melhor política. E como é que o Papa está propondo que a gente olhe a política? A partir da ideia da amizade social. Essa é a... Todos nós somos irmãos. As duas, essa é a Laudato Si, as duas, vem do São Francisco de Assis, né? Todos nós somos irmãos. Todos nós quem? inclusive os que pensam de frente da gente. E como é que essa carta começa? Ela começa contando a história de São Francisco de Assis, que foi falar com o sultão. Totalmente louco, né? Podia ter morrido, cortado a cabeça dele lá, né? Na época de cruzada, aquelas coisas todas. Mas ele vai falar com o sultão. E qual que é a mensagem? Nós somos irmãos. Você é sultão, você é diferente, etc. Mas nós somos irmãos. E esse é mais importante do que qualquer outra coisa. E essa carta era dedicada à autoridade máxima do Islã, né? O grande irmã Ahmad al-Tayyad. Sei lá se eu li certo. Essa carta é assim. A outra carta tem uma outra perspectiva. Ele vai fazer a Laudato Si, ele vai fazendo uma outra perspectiva, mas... Assim, o Papa Francisco ele vai dando várias dicas. e se a gente falar para o Papa assim, Papa, não se mete em assuntos de política. Sabe quem fala isso para ele? Ah, bem, vamos lá, vou terminar com isso e aí eu fico quieto. Na época militar, os militares falavam para os padres, né? Padre, cuida da sacristia. Cuida da missa. Deixa que a gente cuida do que está do mundo político, né? Não sei se vocês lembram da história que quando os dominicanos estavam presos no porão do DOPS, eles foram muito torturados, né? E aí, então, vai uma autoridade lá que eu não vou dizer quem é, mas vai a autoridade e eles falam assim, né? Senhor, nós estamos sendo torturados, eles estão destruindo o nosso corpo. E aí, a autoridade fala assim, os senhores não foram presos rezando missa, né? Quer dizer assim, se você estivesse na sua, sem dar opinião política, não teria problema. Quem é que fala isso para o Papa hoje? Todos os grandes milionários milionários que não querem ver nenhuma mudança nesse planeta. Eles preferem ver o planeta pegar fogo do que ver a Bolsa de Valores cair dois dígitos, né? Um dígito, sei lá, meio dígito. E o que que eles dizem? Eles falam assim, esse Papa se mete no que tem que se meter. Esse Papa tem que tem que cuidar da igreja, vai cuidar da igreja. Tanto é que toda vez que o Papa fala do cuidado da casa comum, da necessidade de tratar a todos como irmãos, alguém vem e trata de questão de sexualidade da igreja, vem falar de pedofilia, vem falar de padre, vem falar de casamento, padre, não sei o que lá. Porque vamos dizer assim, vai cuidar da igreja, Papa, né? E como eu comecei o encontro dizendo, esse Papa, quando ele tenta fazer o que Jesus fazia, ele se preocupa menos com os problemas de dentro da igreja e mais com os problemas do povo de Deus, do que aquilo que o povo de Deus vive. E, gente, é impossível ler esses documentos e dizer que ele é político. Não, as pessoas falam que ele é político, que ele não é cristão, que ele não está na nossa tradição, que não tem a ver com o que Jesus disse, que não tem a ver com o que São Francisco propôs para a humanidade. É difícil dizer que não tem, porque tem. Tem. Então, vejam que, às vezes, o discurso de separar fé e política, ele pode ser bom e, às vezes, ele pode ser uma tentativa de silenciamento de uma parte das pessoas, né? Vou parar por aqui. Tem mais uns pontinhos aqui, mas tenho certeza que vocês vão fazer bons comentários e eu não preciso dar conta de falar tudo, todas as coisas, né? A gente tem muito que trocar. Vai lá. Queria ouvir vocês um pouquinho. Podem discordar, podem complementar, falar de outras outras perspectivas. Pode falar, Suleime, pode falar. Suleime levantou a mão e deixa eu achar... Ah, está aqui no meio. Abre o microfone e fala. Isso, abre a canta. Boa noite, professora. Boa noite. Professor, graças aí pela abordagem, muitíssima. A gente precisa assistir mais umas duas vezes para captar tudo. Eu gostaria só de fazer um... Não sei se é depoimento, é acréscimo, não sei como se classificaria. mas é outra... Em relação a outra dimensão da participação na vida política, que não se refere única e exclusivamente à participação partidária, concorrer a cargos políticos, mas está participando em espaços de... espaços de discussão, espaços de elaboração de políticas públicas, espaços de promoção, defesa, garantia de direitos humanos. E eu me refiro aqui especificamente à participação dos conselhos, nos conselhos de direitos, nos conselhos das políticas públicas, saúde, saúde, educação, assistência social e esses específicos de defesa de direitos. E tem sido, para mim, tem sido uma experiência muito rica, uma experiência desafiante participar dos conselhos aqui no meu município, porque a gente tem a oportunidade de conhecer o que faz parte da política de governo, de política de Estado, também como de ideologia presente na vida da comunidade, de conhecer as estratégias que são adotadas para fortalecimento ou para silenciamento, aniquilamento de políticas e de... das questões dos direitos aí, né? e também participando a nível estadual. Hoje, eu estou participando como conselheira do... do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, representando o segmento da pessoa com deficiência intelectual, e tem sido, para mim, uma experiência muito rica de aproximação, de conhecimento mesmo das leis, bem como das críticas, das proposições, das sugestões, da análise, de encaminhamento de demanda, esse espaço coletivo, democrático, deliberativo, então, é muito importante. Isso tudo a gente vê, ao mesmo tempo que a gente vai se debruçar sobre leis, a gente também vai perceber como essa lei, quando a lei é violada, o que aspecto da lei ainda não está sendo aplicado, o que ainda não está sendo, que não está regulamentado, isso é muito interessante, porque a gente ouve atores de vários segmentos, e todos, tem uma coisa muito interessante, é que eu vejo que muitas pessoas que estão à frente das, desses espaços de discussão de políticas públicas, principalmente nos conselhos, em especial esse do COED, cada um tem uma forma, uma vinculação religiosa, mas todos defendem a vida, cada um no seu espaço, fazendo essa defesa, tendo suas próprias lutas, mas não se deixando abater pelas dificuldades, então, isso é muito e quando o senhor fala desse último aspecto, que foi essa vivência, eu não sei, quem inclusive está fazendo relatório agora, assistindo, fazendo relatório, é, quando se morre na missa, eu não paro, quando fala, mas que essa participação política, ela tem tem muito a ver com a nossa forma de viver a fé, e era isso. Total acordo, olha, eu não sei se eu fui muito claro, acho que fui, porque você foi na mesma linha, então, a participação em partidos políticos é uma dimensão, a participação nos movimentos populares e sociais é outra maneira também da ação política, e a própria vida, o estilo de vida ou o modo de viver, o modelo de humanidade que a gente carrega com as nossas apostas de fé, ela também tem uma forte dimensão política, elas são articuladas, aliás, acho que os três espaços são espaço para todos, enfim, não é simples, se fosse simples, mas são. nós tivemos uma aula há poucos dias de um colega padre, colega nosso, e ele é bem próximo do bispo aqui, da diocese, e ele disse abertamente, o problema que é, para grande parte do clero, leigos e leigas conscientes do seu papel enquanto igreja, povo de Deus, e que geralmente eles não sabem o que fazer com isso, isso é muito importante para a gente discutir o clericalismo e o papel político que a gente tem tanto dentro da igreja quanto na sociedade, você comentou um pouquinho a falta de amparo, muitas vezes, que a igreja com a estrutura que tem, muitas vezes a gente não consegue ter amparo nela para fazer as coisas que a gente faz, então acho que é muito importante isso na equação, eles ficam perdidos porque estão acostumados com outra noção de igreja. Os dois modelos, são vários, dois antagônicos que a gente enxerga, eles são políticos, né, eu escrevi há pouco tempo num livro sobre o sínodo que o Dom Aluísio Lohscherder disse, em certos momentos o papel do bispo é só estar juntos, é estar juntos e deixar o povo discutir, o povo conversa, o povo decide, o que decidir, a gente vai junto, o bispo chega à conclusão que tem hora que ele tem que escutar. Isso é o que o Papa Francisco pede, Dom Aluísio Lohscherder já falava disso há 30, 40 anos atrás, quer dizer que não é uma invenção do Francisco, é um modelo de igreja que existe. Agora, tem padre que acha que se ele não exerceu o mando e a autoridade, ele deixou de ser o padre, parece que ele perde a sacralidade. Então, são dois modelos e eles têm duras consequências porque ele tem essa concepção política e tem uma concepção de igreja, né? Entre essas consequências o que o Hugo diz, alguns nem sabem o que fazer com o leigo quando o leigo é bem formado e quando o leigo é mais formado que o próprio padre. Aí fica mais difícil ainda, né? E, gente, não é vergonhoso, né? Todo lugar tem alguém que estudou mais, um assunto que alguém estudou mais, né? Enfim, isso é bom, é complemento. Eu preciso dizer uma coisa, primeiro que eu fiquei encantada com a história da igreja da França lá, eu achei o máximo, eu nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia essa história, eu achei o máximo. Vem de encontro a muitas coisas que eu penso, porque quando eu fico pensando lá na história da igreja primitiva, aí eu sempre penso que o Cristo, ele teve que ser apontado por alguém, porque aquele povo não sabia quem ele era no meio dos outros. Então, ele, assim, como é que fala? Para se olhar visualmente, ele era igual a todo mundo. O que o diferenciava era a vida que ele tinha e a fala que ele tinha, né? Isso é uma coisa. Então, essa igreja que você coloca aí, que aconteceu na França em algum momento, ela me remete a isso. E essa coisa que agora você acabou de falar de padres, que padres mesmo, não importa, o clero, se ele não tiver o mando, e aí eu fico pensando, né? Onde é que está o Cristo para essas pessoas? Entende? Não que eu seja a cristã, porque eu estou longe disso, mas aí quando alguém vem me questionar e fica brava quando eu falo alguma coisa assim, eu falei, mas eu não me arvoro de, de, como é que o padre é? É um representante de Jesus Cristo. E eu estou aqui pelejando para dar conta de entender e dar alguns passos nessa direção. É o que eu tenho tentado. Claro que eu falo isso para poder me defender também, mas eu fico pensando de verdade, como é que a gente é guiado, aspas, e é, por um lado é, por essas pessoas que têm esse olhar e aí volta a pergunta, onde é que está o Cristo para essas pessoas? Enfim, mas olha, eu gostei muito da aula, muito, muito dessa conversa, muito mesmo. Vou ter que assistir de novo para aprender mais. Obrigada. Eu que agradeço. o esquema da França não é para dizer assim, vejam como lá é bom, é uma anedota, a gente poderia contar outras. Então, um exemplo assim, que para mim é muito visualmente simbólico. Então, uma igreja, vocês podem procurar na internet, eles têm um site, chama Notre-Dame de Pentecostes, é Nossa Senhora do Pentecostes. Em francês, Notre-Dame do Pentecostes, né? E ela fica num bairro super industrial e rico, chamado La Defonce. e ela é assim, você olha, a cruz é uma coisa bem discretinha que tem assim numa parede. Você olha, você não sabe bem o que é aquilo. No andar de baixo, é um lugar meio de vidro, todo mundo pode entrar, ele tem assim, lugar para você almoçar, se você estiver levando uma armita, ele tem vários sofás para você sentar, ele tem exposição de obras de arte, ele tem uma livraria, tem pessoas ali, você chega, a pessoa vai te acolher, fala, seja bem-vindo, fica à vontade, você quer descansar, descansa, você quer água, tem ali e tal. Olha que a ideia, é um lugar meio transparente, que você enxerga dentro, enxerga fora, ou seja, uma igreja que é enxergada pela sociedade, que enxerga a sociedade, e que qual é a porta de entrada dela? O serviço. O serviço aos trabalhadores, às pessoas que estão cansadas, às que precisam. Aqui tem que ter um lugar para pôr o fardo um pouquinho e descansar. Então, ali, a concepção deles é que ali, quem quiser entrar, entra e usa. Aí tem um lugar de culto em cima, a igreja mesmo, que a gente falou ali, ali é a igreja, né? É que eles falam que a igreja é tudo. O lugar do culto está em cima. E aí você tem um lugar de culto, discreto, muito bonito, na Sra. de Pentecostes, a igreja é dedicada. Só que é muito curioso, eles emprestam o lugar de culto para várias outras igrejas. Então, outras igrejas agendam para usar o lugar onde celebra a missa. Outras, enfim. E eles emprestam. E eles emprestam por quê? Nós somos irmãos. Eles tomam de um espaço para fazer a oração deles. A gente empresta que é Nossa Senhora de Pentecostes, falando todas as línguas, todas as possibilidades. Achei, assim, aquilo insuportavelmente difícil de entender. Porque na nossa cabeça é difícil de ver como... Como é que dá certo? Como é que vocês não brigam o tempo todo? E aí você desce. No andar de baixo, o andar de cima é o lugar do culto, esse é o acolhimento. O andar de baixo é um restaurante, um restaurante popular, que vende comida muito barata e que não pode pagar, não paga. Então, de novo, a igreja que serve. A igreja é a serviço das necessidades. E o último andar, mais abaixo ainda, ali é o lugar de formação. E a ideia deles é que a formação é a base de tudo. A formação é a parte mais profunda, é a parte que sustenta toda a igreja e é aquela parte que ela não precisa ficar visível. Ela tem que fazer acontecer todo o resto. E aí eles dizem que a pessoa que chega no andar do meio, no andar de cima, no andar de baixo, ela pode se sentir convidada a ir ao mais profundo, às águas mais profundas. E aí é a formação. E aí é a formação, a catequese, essas coisas. Então, acho que isso é um símbolo. A gente poderia olhar, por exemplo, as nossas comunidades periféricas, as comunidades de base, outras paróquias, e pensar assim, que também tem símbolos muito bonitos por aqui, né? Eu só dei esse exemplo para mostrar assim, que lá foi, tem a ver com a noção de laicidade francesa, tem, e foi uma certa opção da própria igreja de, não, isso pode ser importante para a gente também. ou seja, o sair da política enquanto instituição eclesial e permanecer na política enquanto projetos de sociedade. É isso que eu quis dizer com esse exemplo, né? Acho que a Joanice levantou a mão, pode falar, Joanice. Boa noite. Eu não vou abrir a câmera porque está travando, a internet está ruim por conta que teve chuvas aqui esses dias e acontece isso. Mas eu quero primeiro comentar a questão, como foi muito forte e colocado na aula de hoje, a questão do serviço, né? E o Papa Francisco, ele tem colocado isso, vamos dizer, dioturnamente, né? É o serviço, a igreja deve ser uma igreja que serve, o modelo de igreja como o professor falou nesta noite, né? Não é mais monarquia, né? Mas de um pastor com cheiro de ovelhas. E isso tem incomodado muito uma grande ala da nossa igreja, né? Que aí faz com que muitos pensem e pedem já a renúncia do Papa Francisco, né? Por conta desse carisma que ele tem de se colocar a serviço. E ontem eu assisti num vídeo dele mesmo, ele dizendo, né? Quem é mais importante na igreja? É o bispo, é o sacerdote? Não. São todos nós cristãos que somos importantes. Quando a gente tiver consciência de serviço, aí a gente vê como estamos longe, pelo menos eu falo da minha paróquia do Recôncavo, onde eu moro, aqui na Bahia. estamos longe desse modelo que o Papa Francisco tem pregado. Longe da Fratelli Tutti, da Laudato Sina e se fala, da doutrina social da igreja. Meu Deus! E quando você nos deu aula sobre a doutrina social da igreja também, que você colocou aquela parte que a igreja, a igreja, ela abandonou a classe operária, né? Na época do Papa Pio XI. e com isso quem foi abandonado abandona a igreja. Então, nós temos sentido isso, né? Acabou a questão da comunidade eclesial de base, nós não temos uma safra, vamos assim dizer, de sacerdotes, de bispos que pensem a igreja do pobre para os pobres. Não temos isso. Temos, surgindo agora com a efervescência, uma levada, vamos assim dizer, de bispos e padres que pensam em ostentar uma cultura, um padrão de vida que eles impuseram e que nós, cristãos, a nossa comunidade, temos que sustentar. Eu fico pensando, onde no planeta nós temos um pai de família que sai da universidade, que já recebe uma casa boa para morar, com um carro, com um salário, com o convênio médico e com todas as despesas pagas sem gastar um centavo do seu salário, das suas côngras, como é colocado. Então, assim, a gente vive nessa sociedade onde temos famílias que não têm o que comer, não têm como consertar o telhado da sua casa que está caindo, mas que nós somos medidos na nossa paróquia pelo tamanho do dízimo que a gente devolve. A fé da gente é medida a partir daí. Então, quer dizer, eu posso fazer um caixa para que a paróquia tenha um caixa, mas eu não posso pegar daquele caixa e ajudar aquela família que necessita. Então, é muito contraditório, a gente vê que não é o evangelho que está sendo pregado, que está sendo vivido, é uma grande contradição aí. E quando nós, como foi colocado, foi o Hugo que colocou, ele relatando um padre que diz que tem muitos leigos que os padres não querem realmente que estejam conscientes da sua vida cristã de verdade para poder, não ter esse confronto, vamos assim dizer, mas que ao mesmo tempo, o que é que eles estão fazendo? Quando ele percebe que tem um grupo que está sobressaindo, ele começa a afastar aquele grupo, afastar, avançando das atividades da comunidade, não deixa mais fazer reflexão com um determinado grupo, e aí vai colocando devocionismo, devocionismo, devocionismo. As pessoas agora ficam ligadas muito na quaresma de São Miguel, na quaresma sei lá das quantas, é terço da batalha e tal, acorda quatro e meia da mãe e tal. Não que a oração não seja importante, é sim, mas temos que fazer com que o que a gente ora seja vivido, né, rezar o que se vive e viver o que se reza. Não dá para a gente ficar, né, só no nível, né, de devocionismo, amém, amém, e os nossos irmãos passando maiores turbulências, dificuldades ao lado. Então, assim, nós temos, aqui no Reconca, nós temos um grupo bom, que temos a Escola de Fé e Cidadania, inclusive, Sulemi é uma das coordenadoras da escola, e nós estamos nessa luta mesmo de fazer com que esse grupo realmente se, cada vez mais, se solidifique, né, na questão de pertencimento e sejamos novamente aquela igreja de base, para poder retomar a nossa comunidade com essa proposta que o Papa Francisco faz, de serviço, porque, né, como o professor Alan falou, eu não vim para ser servido, como o colega dele falava na época, né, eu vim para servir, eu quero fazer isso, então, é isso, e assim, é mesmo, é para assistir de novo essa aula da doutrina social da igreja e tantas outras, a Fratelli Tutti que o Hugo nos deu na semana passada, e convocar outros grupos para assistirem também e fazer valer a Igreja de Cristo. Obrigada. Concordo com tudo, Joanice, eu vou ser bem rápido, porque eu concordo mesmo, acho assim, bem, boa parte do Clare está sendo formada, foi formada num modelo muito ruim, totalmente ruim, é esse modelo que vocês descrevem sempre, porque ele está em todo lugar, não é só isso que existe, existem outras coisas também, né, mas é, esse está espalhado em todo lugar. a minha pergunta era assim, por que o Papa Francisco não briga com esses caras, já que eles estão tão fora do, e a resposta vem assim, é porque ele quer gastar energia com o que precisa, servir o povo de Deus, servir o povo de Deus, acho que é um bom conselho para a gente, porque não quer dizer que nós vamos deixá-los todo mundo em paz e cada um faz o que quer, não, não, a gente vai continuar ali profeticamente incomodando, mas incomodando não porque a gente está numa batalha contra o clericalismo, a gente vai desmontar o clericalismo como Jesus, pelo serviço, por mostrar outro modelo de ser cristão, e aí a gente deixa que as pessoas comparem, deixa que a pessoa compare o que é mais coerente com aquilo que Jesus fez, né, assim, não vamos gastar nossas forças combatendo a parte do clero que está resistindo ao Papa Francisco. Vamos ajudar o Papa a remar na direção que a gente precisa, né, não só o Papa, né, eu estou dizendo assim o Papa, porque dentro do mundo católico isso é muito claro, mas eu estava lá no Celan e eu estava com a pastora Nancy, que é metodista, da CPT, a gente foi, ela está a minha vizinha lá, e a pastora Nancy, ela falou assim, o quanto que essas coisas do Papa Francisco estimulam também uma renovação nos setores, nos setores do cristianismo metodista, batista, todas as igrejas, inclusive no setor pentecostal, ou seja, não se trata só de uma coisa interna, né, mas isso que vale para todos, a maneira como repensa a prática cristã no mundo da política moderna contemporânea. A Sulemi levantou a mão? Esqueci de baixar, na verdade. Ela não abaixou a mão, mas isso é... Desculpa! Ah, mas é que eu tinha levantado a mão, deixa eu falar uma coisinha que me ocorreu agora. Eu vi duas imagens agora, que é da espiritualidade do serviço do avental e a campanha da fraternidade que fala sobre a fome. E, então, eu fico pensando aqui da necessidade que nossas comunidades têm de encontrar pessoas que estejam dispostas a colocar o avental, a exercer a espiritualidade do serviço, da entrega, da presença solidária, da presença comprometida com o seu povo, no seu espaço de fala, no seu espaço de atuação, de defesa, promoção, proteção e garantia da vida. E, colocando esse avental, ajudar, colaborar para associar a fome. Tantas outras fomes que possam existir, que existam aí em nossas comunidades. Não somente a fome de pão, mas a fome de atenção, de justiça, de solidariedade, de escuta. Isso tudo a gente faz não de salto alto, mas de sandália, sandália baiana, ou de sandália de couro, com o avental, com a disposição e com a crença de que aquilo que a gente faz possa parecer pequeno, mas é uma colaboração que vai transformar, vai ajudar na vida das outras pessoas. e a gente vai estar falando do Cristo sem trocar no nome dele. E aí, eu lembro da fala de uma frase de São Francisco de Assis, que diz, pregai o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. abraça a todos. Obrigado. Bem, gente, acho que vocês estão pensando por aí, eu vou fazer uma última fala e pedir licença para vocês para sair, porque eu cheguei bem no finzinho da tarde, fiquei a semana fora, e ali está a família esperando para conversar, se ver um pouquinho, né? O que eu queria dizer é o seguinte, que Pablo Richard, um dos grandes biblistas da América Latina, ele falava assim, que se a nossa fé não tivesse uma dimensão política, ela não ameaçaria tanto os interesses de um certo grupo da sociedade, né? E eu, é isso, assim, do mesmo jeito como Jesus não fez uma pregação política, mas ameaçou profundamente certos grupos, certos valores, né? E vocês entenderam, né? Ele fez essa política no sentido tradicional do partido e tal, e a nossa fé é isso, como ela tem um profundo compromisso com aquele que sofre, ela se torna profundamente aliada de um setor mais fraco, mais frágil, e que precisa, e que curiosamente, às vezes nós mesmos somos um setor minoritário, às vezes nós somos um setor frágil, às vezes a gente se sente frágil também, né? E o que eu queria dizer, terminar dizendo, é que toda essa espiritualidade, que hoje vem assim, né, muito forte com o Francisco, mas que ela está presente em todos esses outros que a gente já comentou aqui, Sim, eu tenho muita esperança de que a gente, na nossa pequeneza, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, a gente consiga incendiar o coração de muita gente pra olhar pra aqueles que estão numa situação pior que a nossa e dizer, não, esses são nossos irmãos, são nossos irmãs, e a gente quer um mundo onde todo mundo possa viver bem. Por isso, assim, a minha fé tem uma dimensão política muito forte, porque eu não me conformo com esse mundo, não dá. Não dá pra gente sair de casa e ver essa criançada morando na rua, esse pessoal acabado no crack, etc., o planeta pegando fogo e achar que é vontade de Deus, não é? Enfim, então, o nosso inconformismo que vem da fé que a gente recebeu de Jesus, ele provoca-nos a uma dimensão política, não tem jeito. Aí é a voz do profeta, como escapar disso, né? Como fugir, se tem esse negócio no peito da gente. É isso, né? Entre as muitas coisas que a gente poderia dizer. Bem, se vocês me permitem, eu agradeço muito o convite, já falei da outra vez, não vou ficar elogiando o Hugo de novo, né? Preciso não ficar repetitivo. Mas agradeço muito o convite. Em outras oportunidades, que entrem em contato, me convidem, né? Vocês me acham no Facebook facilmente, né? Tem os cursos com o professor Jung. Contatando e a gente vai dividindo, partilhando, fazendo as coisas juntos. Acho que o espírito do Pentecostes é esse. Cada um faz de um jeito, cada um no lugar. A gente pensa que está sozinho, mas a gente está juntos, todo mundo junto. Muito obrigado. Legal, Alan, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Um pouquinho antes da gente começar, eu falei com a Lala, se você quiser, a gente adia, cara. Você deve estar bastante cansado e tal. Ele fez questão de estar aqui com a gente. Falei, não, é renovante esses encontros. Então, agradeço demais. Um beijo para as meninas e agradeço de compartilhar você conosco também, essa noite. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Uma ótima semana. Nos vemos. Tchau, tchau.